Olá, gente! Eu sou o Bernardo Paiva, presidente da Cervejarinha Beve. O nosso sonho é unir as pessoas por um mundo melhor. E é com esse objetivo que nós trabalhamos todos os dias para criar com muita qualidade e dedicação as nossas bebidas, para que o consumidor brinde seus melhores momentos. Porém, a gente sabe também que, para unir as pessoas por um mundo melhor, precisamos, e além disso, precisamos continuar promovendo a valorização de todos, respeitando a dignidade e a autenticidade de cada um, dentro e fora da nossa cervejaria. O respeito sempre foi um dos principais valores da nossa cultura. Nós acreditamos que o ambiente autêntico e diverso, onde as pessoas se sintam à vontade para serem elas mesmas, é mais valioso e contribui para o desenvolvimento não só da nossa cervejaria, mas da sociedade como um todo. Estamos constantemente apoiando a criação e o desenvolvimento de programas que cultivem esses valores entre os nossos funcionários. E levamos essa discussão também para a sociedade, assumindo publicamente o nosso compromisso com o respeito aos diferentes grupos e pessoas. Nossos funcionários gerenciam, com o apoio da cervejaria, três diferentes grupos de discussão sobre diversidade, que tratam dos públicos feminino e LGBTQT+, além de questões ético-raciais. Destes grupos de discussão nascem iniciativas internas e externas de valorização e desenvolvimento das pessoas e suas diferenças. Nós também aderimos com muito orgulho ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTQ+, apoiando cinco códigos de conduta que garantem os direitos LGBTQ+. Além disso, apoiamos também os princípios de empoderamento das mulheres da ONU. Fazemos tudo isso, pois é o correto. E porque acreditamos que gente boa, que compartilha de um mesmo sonho, mas que tem experiências e histórias de vidas distintas, constrói melhores soluções de negócio. Essas iniciativas se refletem na comunicação das nossas marcas, que seguem um código de conduta de marketing e comunicação responsável, garantindo que não haja em nossas comunicações qualquer forma de preconceito, sempre refletindo o respeito que temos por todos os diferentes grupos, pessoas e opiniões. Agora, a Mafê, minha sócia, diretora de marketing da Skol, vai falar um pouco sobre como a nossa principal marca abraçou a bandeira de pluralidade e do respeito, contribuindo com essa discussão na sociedade. Vai com tudo, Mafê. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui aprendendo com vocês, vendo amigos, cases incríveis de marca. E uma grande responsabilidade, na verdade, representar a Ambev, Skol, o Bernardo e um monte de mulher incrível que trabalha lá com a gente. Bom, eu sou a Mafê, eu trabalho na Ambev há 11 anos, então, como vocês podem imaginar, eu vivi diversas mudanças ao longo desse tempo dentro da empresa, mas, certamente, a mais empolgante delas tem sido essa busca pela diversidade e autenticidade das pessoas. seja porque é o certo, seja porque a gente trabalha numa categoria que já foi muito machista e que ainda é super masculina. Então, quebrar todas essas regras tem sido cada vez mais desafiador. Mas, como o Bernardo falou, quando a gente se deu conta de que seria muito importante essa mudança para a empresa continuar sempre à frente, sempre à frente porque é o certo para a sociedade, é para onde ela está caminhando, e sempre à frente porque é importante para o business, ter gente diferente olhando de vários aspectos diferentes para poder contribuir mais, a gente criou um monte de programa, um monte de iniciativas e que ainda estão todas na rua, estão acontecendo, estão evoluindo, estão trazendo pessoas diferentes e olhares diferentes, provocações diferentes e novas. E eu tive a sorte de poder contribuir ativamente com elas porque eu sou uma das líderes da companhia, eu sou mulher, eu sou mãe e eu estou à frente de uma das marcas que abraça esse tema, que é uma das marcas mais jovens, que tem um desafio de se relacionar com o público mais jovem, ainda sendo a maior marca de cerveja do país. Então, alguns itens, a gente está evoluindo muito, é tudo começo, a gente está andando, a gente fala dos pequenos êxitos porque, de fato, eles são interessantes, eles são legais, posso dizer que a gente aumentou em mais de 30% o número de mulheres na liderança nos últimos dois anos, o mesmo acontece para mulheres na própria empresa, a gente está falando de mais de 15% também nos últimos dois ou três anos, mas é uma longa jornada, falando só especificamente do tema mulheres, e tem todas as evoluções nos outros aspectos. Mas a ideia aqui era contar um pouquinho de Skol, era contar um pouquinho de como fazer isso, ir para o mercado, e a gente entendeu, então, depois de muito tempo, de que todos esses programas já estavam começando a ser endereçados dentro da Ambev, que a gente poderia levar esse tema para a sociedade e para o mercado usando uma das nossas marcas. E era Skol, e para mim era um grande orgulho estar à frente desse processo. Nesses momentos de Skol, ao longo dessa jornada que a gente tem vivido com Skol, eu destaco três momentos que, para mim, foram bastante emblemáticos e marcantes e que falam um pouco da nossa jornada. O primeiro determina que a importância de qualquer tema relacionado com isso ou de transformações dessa magnitude e importância serem abraçados pela alta liderança. Se elas não partirem de cima para baixo, não funcionam. Então, ela tinha que ser alguma coisa na qual toda a base do board acreditasse muito para que ela pudesse descer para os 30 mil funcionários da companhia. E teve um exemplo super emblemático para mim, pessoalmente, que a gente patrocina a parada LGBT há alguns anos. Foi a primeira marca de bens de consumo que começou a entrar, principalmente na categoria a entrar. Então, foi uma grande quebra, um grande rompimento. E logo que a gente começou a patrocinar, a gente fez uma ação que era uma lata que trocava a logomarca de Skol pela bandeira LGBTQ. E eu fui apresentar para o Bernardo a proposta de levar a lata a lata. Toda a renda dessa lata que foi vendida era revertida para uma instituição. E eu fui apresentar a lata para o Bernardo e o Bernardo olhou a lata. E eu pensei comigo, ele vai falar legal tudo o que vocês estão fazendo com o Skol, mas é o logo dessa marca, ele é enorme. E a verdade é que ele simplesmente olhou e eu levei duas opções e ele ficou debatendo entre as duas opções. Eu estava com todo um discurso armado para tentar convencê-lo. Mas a verdade é que ele olhou e ele falou, certamente a gente tem que ir com essa. E ali, para mim, ficou bem claro, bem, bem claro e evidente, que ele não colocou em nenhum ponto. Ele estava absolutamente abraçado e dentro do processo, junto com a gente, junto comigo. Era a primeira vez que a gente mudava a logomarca de Skol, que é um dos assets mais importantes. Então, foi super icônico na minha jornada junto com ele. O segundo momento é quando a gente começa a se tornar consciente do tamanho do impacto que a gente tem. Ninguém do meu time, nenhum de nós, trabalha pensando, nossa, eu sou uma marca gigante, então vejo o que eu faço e tudo mais. A gente trabalha por paixão, a gente está ali fazendo cerveja, participando da parte mais bacana da vida das pessoas. E, então... Me desculpem. Em dado momento, a gente, há uns dois anos atrás, mais ou menos, foi muito marcante para o meu time, a gente criou uma campanha de verão que falava muito de abraçar toda essa diversidade. Mostrava para as pessoas se identificarem cada vez mais com os diversos perfis da população, negros, brancos, jovens, velhos, magros, gordos, tanto dá. E o fato é que, no casting, a gente escolheu uma garota que tinha vitíligo. E dentro do filme todo, na montagem, ela aparecia durante um segundo no comercial. E a rede de Skoll explodiu de internet. E a gente ficou superchocado, porque simplesmente todas as pessoas começaram a falar sobre a questão do vitíligo. Principalmente as pessoas que tinham vitíligo, eles se autodenominam pessoas de duas cores. E depois a gente aprendeu isso. todos eles começaram a falar que nunca imaginei que eu pudesse me ver em um comercial. E, logo na sequência, eu recebi, vindo do SAC, a responsável pela comunicação de Skoll, eu, ai, meu Deus, já é alguma pancadaria que eu vou tomar. E era uma mãe que falava um pouco sobre a campanha. Ela falava, poxa, adorei ver a campanha. E eu chamei a minha filha, minha filha tem 15 anos. E eu chamei ela para ver, porque ela é uma garota que tem vitíligo. E eu nunca imaginei que a gente pudesse ter uma representatividade dessa forma em uma campanha e tudo mais. E o fato é que foi muito marcante para o time. Eu sou a única pessoa do meu time, todos eles são uma garotada, uma amolecada, que não tem filhos, eu sou a única pessoa que tem filha. E é óbvio que, para mim, é muito mais marcante, sendo mãe, mas marcou todos eles. Então, tornou o processo muito mais envolvente e mais vontade de fazer a diferença, de pôr coisa bacana na rua. Eu acho que também, quando você toma consciência, na Parada LGBT deste ano, para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQ, a gente propôs uma ação que chamava Marcas Aliadas, onde a gente doava uma das letras do nosso nome, um dos principais assets de uma marca, obviamente como símbolo de doação de dinheiro para cada uma das instituições da sigla. Então, nós nos juntamos com outras, a gente convidou outras quatro empresas para entrarem no movimento, foi super bacana. E a verdade é que o melhor ainda estava por vir, porque, quando a gente colocou tudo na rua, mais 11 empresas, dentre elas o Itaú, que estava aqui falando mais cedo, abraçaram também, se juntaram com a gente, todo mundo doando e participando e fazendo a diferença de verdade. Então, a gente percebe um pouco do impacto. E daí, em terceiro, é muito legal ver, que também é um marco, é muito legal ver quando você começa, de fato, a fazer transformações. Então, o programa de treino e da Ambev, vocês devem já ter ouvido falar, ele é bastante famoso e bastante procurado. E há anos, eu participo do painel em que a gente faz as entrevistas finais. E, tradicionalmente, a gente estava falando de homens brancos, normalmente formados em engenharia. E há mais ou menos uns dois anos, a gente vê um número gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado foi 50% contratação de homens e 50% de mulheres. E um número gigantesco de novos entrevistados, mulheres, negros e LGBT. E não gays, porque eu estou determinando que eles são gays, porque eles falavam nas entrevistas, na própria entrevista, olha, eu quero dizer que eu estou aqui, eu sou gay. E quase 100% dessa nova galera que passou a estar junto no programa citava Skoll como parte do que fez com que eles se abrissem, estivessem de acordo com entrar na Ambev, entendendo que seria um ambiente propício para eles trabalharem, para serem eles mesmos. E para a gente, é um nível de alegria do que isso entrega, que não está na história. As pessoas costumam dizer que isso tudo acontece porque eu sou mulher e a marca, portanto, é tocada por uma mulher. Mas eu já contei para vocês, eu trabalhei há 11 anos na Ambev e, portanto, durante esse tempo eu aprovei um monte de campanhas de bundas gostosas, por aí, que foi para a rua. Então, na verdade, porque era absolutamente aceito pela sociedade. E a verdade é uma mudança de mindset. Então, não é uma questão de ser mulher ou não e estar tocando essa marca. É uma questão de mudança, de comportamento, de entendimento, de olhar para a sociedade. Então, eu tenho certeza que a próxima pessoa que sentar na minha cadeira, independente de quem ela seja, homem, mulher, raça, gênero, sexo, cor, ela vai fazer um trabalho lindo também, porque é isso que é o certo, é isso que a sociedade espera. Mas, particularmente, quando eu comecei lá atrás a fazer parte de todos esses grupos, eu ainda não tinha filha. Então, é especialmente gratificante fazer isso tudo hoje para a minha filhota e para as garotas novas que vêm por aí. Obrigada, gente. E aí 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 E aí